Conheci a Uber, a Google, dirigi um Tesla e estive na primeira turma de estudantes a conhecer a meta graças à minha faculdade. Quer saber como? Vem que eu te conto. Oi, eu sou a Luísa, sou estudante de publicidade do IDP e eu fui ao Vale do Silício pelo IDP Go. O IDP Go é um projeto acadêmico que leva alunos para lugares nacionais e internacionais importantes da sua área de conhecimento. Em uma semana conhecemos diversas empresas, como a Google, Tesla, Microsoft, Uber e até Stanford. Além disso, conhecemos figuras importantes no mercado de trabalho, como a rede de marketing da meta. Essa viagem foi muito importante porque foi minha primeira viagem sozinha, onde eu criei muita independência. Recebi muitos conselhos valiosos para minha carreira e treinei muito meu inglês. Então se você também sonha em fazer uma graduação que te leva além da sala de aula, vem para o IDP.